Reinaldo, eu queria que você repetisse o que era o projeto, como você definiu na última conversa, porque isso ajuda a configurar a existência da quadrilha. O que é que eles queriam? Claro, eles queriam, olha, o que eles queriam era criar um congresso paralelo. Então você tem, segundo a divisão do coleguinha Montesquieu, você tem a divisão dos três poderes, o que eles queriam era anular um poder, era o executivo se organizando, entendo em uma quadrilha para comprar uma fatia do congresso e ter um congresso do B, ter um outro congresso, de maneira que você torna a democracia, o processo democrático irrelevante. Isto faz parte de um processo, de um projeto, atenção, é grande, das esquerdas latino-americanas que estão organizadas no Foro de São Paulo, isto não é paranoia, durante muito tempo quem falava do Foro de São Paulo era Olavo do Carvalho, Reinaldo Zevedo, mas dois ou três malucos. Não, ele existe, o Foro de São Paulo existe. Em cada país o Foro de São Paulo tem um projeto. Nos países onde eles chegaram ao poder e as instituições estavam no chão, eles partiram diretamente para o solapamento da democracia. Então é o caso, o incurso na Venezuela. E criaram instituições fajutas. E você também vai aparelhando o judiciário. E vai aparelhando o judiciário lá também. Então é assim, foi na Venezuela, está incurso no Equador, está incurso na Bolívia. Na Argentina. E agora na Argentina, porque todos esses presidentes chegaram ao poder com as instituições ao resto do chão. Exato. Está certo? No Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao poder com um país a despeito de suas mazelas, de seus problemas, com um país razoavelmente organizado institucionalmente. E portanto você não pode ir solapando assim o processo democrático. O próprio Supremo está dizendo agora para essa gente, atenção, que ainda não dá para fazer o que vocês querem. Então aí você parte para outro. Atenção, o mensalão é o bolivarianismo exercido por outros meios. Se o bolivarianismo, nesses países da América Latina, você exerce com milícias armadas nas ruas. Com massas. Com massas, com confronto, com perseguição, fechamento de jornais, caçação de licença de TV, etc. No Brasil não dá para fazer isso. No Brasil eles foram por outro meio. No Brasil eles foram comprar o Congresso. Comprar o Congresso com dinheiro público. Calcule a ousadia. Quer dizer, é falsa. Acusam muitas vezes os críticos do PT. Eu mesmo já fui acusado isso 500 vezes. Você acha que o PT inventou a corrupção. Não, eu não acho que o PT inventou a corrupção. A corrupção é antiquíssima. A corrupção surge junto com o processo político. Eu não estou dizendo que o PT inventou a corrupção. O que eu sempre disse, sustento, é que o PT tentou alçar a corrupção à categoria de pensamento. Exatamente. Tentou transformar a corrupção em categoria de pensamento. Contou, isto é novo no processo político brasileiro. Novo surgido com eles. Aí, isso é muito grave. Foi isso que eles tentaram fazer. E a sociedade está reagindo a isso. Corrupção aqui e acolá sempre houve. Tem de ser exemplarmente punida. Sim, sem dúvida. Agora, o que o Brasil está dizendo não, o que o STF está dizendo não, não, senhor. O projeto de poder. O projeto de poder conquistado desta maneira não pode. A Carmen Lúcia fez um bom pronunciamento hoje, lembrando que a política é a única forma civilizada que a gente tem de governar. Agora, ela tem que ser com ética. Porque se não for com ética, aí então é com guerra. É com bagunça, é com confronto. Perfeito. Não é? Augusto, concordo.